E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se ocorre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca vou pé na boca, mas inspirei quem tá lá, pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Você falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço assim seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão, que mano eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou o caramelo. Vai, 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 vai. Os quebrada vão sempre chegam e surpreendem. Faz o que nós pode, pai, nunca nós se rendem. Por isso nós botam as ideias diferentes. Cê já sabe, nós cantamos o que vivem e o que nós sentem. Dá nota a gente ao que nós fala. Mas se a vivência não é sua, mano, cê só tá metendo mala. Então dá hora, coiote, paga de marginal. Que enquanto cê fala do que vem, eu sou hoje linal. Hoje linal, não foi ao contrário do que vendia. Falando de crime na periferia, coisa que só falava lá. Antigamente, faça que só sentar, você não via, mas durou pra sempre. Ae, sinceramente, você pra minha modinha. Cê tá lembrado que... Eu mandei quatro, linal, manda quatro. Certo, já faz dia linha. Olha aí, se não, já continua. Ae, não leva não, mas não segue tranquilo e calmo. Cê sabe que eu vivo bem, através de mim. Vários salvos, e cê sabe que também são vários salvos. Porque nós temos o que vivem, nós não escuta e tal que sabe. Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão. Mas quando estoura no mundo, vai nos sendo opinião. Olha, sinceramente, gruta, cada um na caminhada. Faz o possível pra dar nome pra quebrada. Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada. E de onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chega e surpreende. Mas canta o que nós vivem, mesmo que rende, não canta o que vende. Tua quebrada hoje até tá representada. Mas cê vai voltar pra ela, tá sua palapidada. Ae, sinceramente, mano, eu vendo rima. Mas o que mais vende aí no mundo que eu sabe é cocaína. Mas não sou eu que tô vendendo isso. E quando eu pego um mic diferente, eu não sou omisso. Não falo da boca, não falo do crime. Eu vivo com o mic, se é bom, sobe no ringue. Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo. Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo. Nós vai mandando acima, quebra o pima por minuto. Nós vai narrando aquele submuto. Imagina o menor que vê alguém que esteja vivendo pra dele ganhar um mudo. Na hora com o trolley, você é espelho pra toda quebrada. Mas eu fico falando bagulho sobre sua caminhada. Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão. Coral de céu, crime ou paga de coisão. 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 Eu entendi, já vi seu potencial, só caguejar que manda freestyle e é por isso que você só caguejou aqui no final. Demorou três fases pra tentar mandar rima boa, não tem problema, então cria outra, mas se caguejar, vai ser mandado versátil. Você não cria, eu crio outra, só que você sabe que nessa batida eu vou na pé, que você segunda é segunda, eu tô aqui todo dia, então eu crio fantasma, eu quiser. Só que no final, sabe que agora, você sabe que você apanha no caminho, eu vou curada porque eu cheguei na final, diferente de você, eu não fui fazer com o vinho. Da hora, o jogo é jogado para quem sabe jogar, enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida, quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar. Viva o meu, fala do perreco, não faz essa cara, não fica indiscreta, se você quiser, manda outro verso, se cedem eu crio, porque eu tenho a mente aberta. Eu peguei na mente aberta, tudo bem, não, não, só que você sabe que esse daqui que vai ser teu dormimento. Eu peguei na minha frente pra julgar, então na minha frente será puro julgamento. Ela agora mostrou que não aguentou no X1, parejal não lançou um álbum, então pra verso bola ela não tem nenhum. Então fica esperando, daqui a pouco eu lanço o meu álbum, você vai ter outra porque eu tô tendo agora, porque eu crio pai, eu não trajo. O que? Trinta é da hora, mas eu tenho a rima, o atiro que é diferente, cê sabe. Mano, eu não tenho rima decorada, só que eu argumento, eu não sei, tá aí. Porque você só tem esse argumento, vai pra você ficar aí batendo. E cê acha que é o maior que eu queria o parceiro, mas mano, já passa o seu tempo, não tem problema nenhum, sentei a sua história, tô daqui marcada, só que é de 100, 1, 2, nós chegou mano e bagunçou, é o quebrada. Se cê não aguenta, faz um favor, descapa onde você nem quiser. Diga que alguém te atende, que aqui não vai ter nem como, mas só espera um pé. Magrão, sinceramente, respeito sua geração, só que eu colo aqui hoje, porque eu faço de coração, quando eu falo que eu sou o maior campeão, é por causa da OTE, é que a OTE a tensão vencer a depressão. Então vai, pra gente, não tô tirando sua história, eu sei que tu é MC, eu também sei que tu tem sua glória, mas cê tá ligado, mano, presta atenção, que sua hipnomezação, eu tenho que te atacar, até porque essa porra é uma competição. Então calma, tem mais uma aqui, mais um cotizar, apontar. Viu, cê chegou agora, tem que aprender a contar. Tem, tem que contar, e nós vai puxar, não vai, você já vai ver que passou da sua hora, mas mano, chegou o momento de brecar, então uma pra baixo, que eu pratico os clássicos, fica tranquilo que você já sabe, não tem problema, parceiro, cê pode falar o que quiser, que pode ficar com quase. Pampai, cavou na sua improvisação? Cê não era um magrão, não era um monstrão? Cê viu como todo mundo tá sujeito ao erro? A diferença é que se chama o bar, eu vou cavar a tua coca e botar no enterro. Tá, vou bater no enterro. Mano, porque isso daí eu não tenho medo, eu sei que um dia todos vão morrer, mas eu não tô preocupado com isso hoje cedo. Então você tem que ver qual que é na parada, porque eu cheguei, diz meu nome, com as suas rimas é bem sua história, com a minha rima eu venço e a fome. Legal, isso é legal, gostei da sua rima, nessa instrumental, todo mundo vai morrer, isso é letal. É uma pena saber que o magrão não vai morrer no final, porque eu vou ser campeão. Já o marucante morre na segunda, é na segunda fase que você não vai passar, só Deus diz que eu vou morrer, só ele pode me julgar. Só Deus pode te julgar, só quem tem que ir mais na hora, isso é da hora na qual eu vou ter que jogar. Mano, faça atenção, você mandou bem, você foi um cara que foi no termalde, só que meu mano não foi tão bem assim, por isso que eu termino o soque dando o terceiro round. Eu mando zero, zero, sete, foda-se, o James Bond. Manda zero, zero mesmo, e o sete no fim, mano, é só piada, para com essas ideias, que eu sei que você não manda rima improvisada, você tá falando algum monte, mano, mas aí tô vendo que você não tem a ponte, por isso mesmo se esconde, você tá achando que é pá, mas vocês vão vem de ponte. Cê falou nada, tu nada, meu mano, e não é competente, claro que é sete, claro que é sete, cê tira da minha frente, você tá ligado, meu mano, que é o que faz, pode ter certeza, mano, eu não me desespero, pode ter certeza, daqui eu já acelero, minha nota é dez, a sua nota é zero. Minha é zero, como meu parceiro, sou o Jirinal, já você é check-in-se, cê começou aqui no beat de trio, mano, calemada, 2015, tá tirando de verdade, acha que você é pá, um underground, respira demais, e agora não é mostra que cê vai parar. Levanta 2015, sua rima é tonta, dando em descida, meu mano, a rima não é pronta, sua ideia é tonta, é muito tonta, levada 2015, onde em descida era mais respeitado que Luiz Assonza. E o mundo passou, quem desrespeitou os caras do rap, já sabe que o dia, o tempo cobrou, isso nem culpa de nós, que tá aí sabendo, toca a fita, nas ente na pele, e festival que toca, Luiz Assonza, eu prefiro ir com o show, lá junto do N. quem desrespeitou o cara do rap? Quem desrespeitou o cara do rap? E a rua cobrou? Esse é o clima, mas tudo regional, não foi você que viva eu ali de cima? Como foi? Vamos para o sinto mais desnumbrado, você viva eu o campeão ali de cima, agora você foi cobrado. Bem, cobrado por quem, pai? Você acha que é pá? Eu tô tranquão, não sou filho de pai assustado, e agora eu te pago com 어제 na mão. Por quê? Não adianta nada, pai, você tem que usar sua mente, E aquele dia eu balei lá de cima Vai aí na sua frente E aquele dia eu balei lá de cima E aquele dia eu balei lá de cima E aquele dia eu balei lá de cima Eu tenho o efeito do peito, no lixo sem bota o defeito Ele pode, mas eu tô até o mais valioso Sendo nesse bote que eu já tenho o escoço Tenho o troféu, eu boto na escante O campo do Samuel só vai pra parte do poço Show! Por isso, mano, que você é tirão Olha como eu boto nesse bote, tô na linha Até porque, meu amor, me arrima Vem que esses faróis, né? Tá, eu te matando a pisadinha Você pode matar a pisadinha? Não, mano, eu acho que não Quem pisa a foto quando tá nesse bato Me acaba pisando o foco no cachorro Eu paturão na situação Sabe que é o dia inteiro Se eu tô no seu bolso, eu tô criando dinheiro Tô louco, varado, meu parceiro Eu tô até o tempo, eu sabia como é que eu já chego Nesse março, por isso, se assemelhe Eu piso pouco, ele é estorbo Eu piso forte, mas no corpo dele João, você tá entendendo a questão Olha o que eu faço, esse é o momento Sabe que tá aqui, eu tô batendo Tô começando com o seu bloco, esse vento Não, porque isso é horrível Eu digo que falta nível Pisa no corpo que eu tô pegante Eu nunca fui visto mais tão necessível Pão, pão, hoje você cai Por isso tá na minha mão Já que você pode até tentar Mas eu já tropelei com o meu caminhão Como assim? O Jardim vai cair Você sabe que agora é cuzão Sabe por que que ele falou que eu vou cair? Porque eu não tenho inveja quando o progresso do irmão João, você tá atirando? Sabe que agora tá mostrando? Na verdade, mano Ele quer chutar essas escadas Mas do seu nariz, do seu lado tá E você taca queixando Sabe a vida é barata Não tem sangue de barata É claro que eu quero ser igual o Jardim O meu sonho é tomar saca Vai, vai Que nem você tá tomando Aqui na minha frente Então você vai perder seu dente Que eu derapido e vou tirar a frente